Assista a programação especial da Santa Cecília TV. Neste domingo, 10 da manhã, Santos e Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista de 2000. Grande virada, a vitória do peixe que encerrou o jejum de 16 anos sem ir para uma final do Paulistão. Santa Cecília TV, a maior programação da sua TV.